Salve galera, boda na área! Metroid 1, apesar de todos os pesares, foi um sucesso comercial vendendo 2,7 milhões de cópias mundialmente. Sabe quem desenvolveu esse game? Uma divisão da Nintendo chamada de Nintendo Research and Development 1, ou RID1, conjuntamente com a Gunpei Yokoi. Foram as mesmas empresas e divisões que criaram o tão aclamado Game Boy, além do jogo anterior. Então, quando o Game Boy saiu em julho de 1989 no Japão, é claro que eles cogitaram a sequência de Metroid por portátil recém saído do forno. Quem melhor para produzir o próximo game que o time que produziu também o console? Com essa formação, o que podia dar errado, né? Né? Então, isso que vamos ver hoje, por que raios esse jogo saiu como ele saiu? Quais as qualidades e quais os defeitos dessa obra? Então, apertem os cintos para voltar até o ano de 1991, ano de lançamento de Metroid 2, onde consoles de 8-bits eram revolucionários, onde toca-fitas e Walkmans eram moda, e principalmente quando as empresas lutavam para emplacar o próximo título de sucesso. Então, vamos nessa! Você coloca o cartuchinho no Game Boy e mete play. Aí, surge a tela de título e... E... Que merda essa! A primeira coisa que vem à mente é a comparação com o título anterior, além da comparação do Game Boy com o Famicom. É comum acharem que o Game Boy teria menos capacidade de hardware do que o NES, visto que ele é um console portátil. Mas não se engane não, tá? O Game Boy, apesar de não ser igual ao NES, tem uma capacidade de hardware muito semelhante. No último vídeo que está aparecendo aí no card, falamos algumas especificações do Famicom, mas vamos rever algumas delas. Lembrando, galera, vamos falar aqui do Famicom sem o Disk System. As configurações são processador de 1,8 MHz, 8 KB de RAM na GPU, que é a placa de vídeo, 5 canais de som, resolução de 256x240 e cartuchos com capacidade de até 768 KB, dependendo da versão, da pinagem, da época em que foram lançados. Já o Game Boy tinha um processador de 2,2 MHz, 8 KB de RAM na GPU, 2 giradores de pulso, resolução de 160x144 e cartuchos que variavam de 256 KB no começo de sua vida útil, até incríveis 8 MB até o final da sua vida útil como console. Claro, o Game Boy era preto e branco ou em escalas de verde, dependendo da versão, o que limitava muito o console. Porém, o NES também tinha uma limitação bem chatinha nesse sentido, que era 3 cores por sprite, algo que limitava também o pobre do Famicom. Se liga aí em algumas comparações de como seriam alguns personagens clássicos sem essa limitação da paleta. Como tudo isso pode parecer difícil de entender, vamos comparar algumas coisas de Metroid 2 com Gradius Interstellar Assault. Isso mais lá para o fim do vídeo. Os dois têm a temática de espaço e foram lançados no mesmo ano, 1991. A segunda coisa que pode vir até a sua mente é que o time de produção seria todo o mesmo. Mas não foi bem assim não, tá? E o Shio Sakamoto não participou da produção do game. O compositor Hirokazu Tanaka cedeu o lugar para Hiroji Yoshitome. Contamos com a direção de Hiroji Kiyotaki, que trabalhou como designer no último título, e Hiroyuki Kimura. Com tudo isso colocado na mesa, podemos começar a destrinchar esse game. O título surge na tela e vemos o Metroid 2 escrito, uma pixel art bem feitinha até, em perspectiva e tal. No fundo temos um espaço todo estrelado e ocasionalmente uma estrela cadente passa pela tela. Você vai notar duas coisas de cara. A primeira é a música. Já que esse jogo já começa errando, vamos tirar isso logo da frente, tá galera? Metroid 2 tem uma trilha sonora que é 880. Das 15 músicas presentes no game, apenas 5 se salvam na minha opinião. A primeira música, depois da tela de título. O tema de itens. O tema do ninho. A música de créditos. E a música depois de capturar o bebê Metroid. Só. O resto das músicas mais parecem ruídos e barulhos, que variam ou do tédio ou da irritação aos ouvidos. Por exemplo, o tema das cavernas. O tema do ninho. É nítido que a série preza por temas ambientes que, utilizando-se aí do silêncio, para passar aquela sensação de isolamento, solidão, ou, em outros casos, ela opta por temas mais épicos. Como, por exemplo, a música de título do console anterior. Possivelmente, a ideia desses temas era realmente passar esse sentimento aí de solidão. Mas, mas a aplicação do console não foi nada boa. Claro, o console só tem dois geradores de pulso. Não podemos nem chamar de canais de som. Mas, se a gente comparar com a trilha sonora de Metroid 2 com a de Gradius Interesteroar Assault, fica nítido que daria para fazer bem melhor. E se a gente olhar aí para Sword of Hope, um game de RPG também aí de 1991, lá para o Game Boy, aí que fica feio para Metroid 2. E isso, galera, eu não estou nem colocando um Pokémon na mesa, viu? Porque, senão, aí que a coisa fica feia mesmo. Já as músicas boas, são boas mesmo. A música tema de SR388 é bem animada e alegre. O tema de itens é ok. A música do Ninho é tenebrosa e passa essa vibe de filme de terror aí, filme do Alien. A música do Baby Metroid aí é legal e calminha. E as músicas de crédito é bem climática para o final de uma aventura. Já os efeitos sonoros, ainda bem, não sofrem ainda o mesmo problema que as músicas. Em geral, eles são bons ou razoáveis, todos aí condizendo com as suas ações e não irritam no longo prazo. É estranho pensar o motivo que levou essas músicas a saírem tão ruins, visto que Hiyoji Yoshitomi já havia trabalhado em outros títulos e todos eles com boas músicas. Os games que o japonês colocou a mão anteriormente e posteriormente são muito bons. Então, eu fico imaginando que talvez o tema de espaço não tenha sido muito fácil para ele, sabe? Ou houveram alguns outros motivos aí que a gente não tem como dar um palpite do que for. A segunda coisa que chama a atenção, logo quando iniciamos o jogo, é a presença de save games. Isso foi algo que somente a versão japonesa de Metroid lançada lá para o Disk System fazia e que eles incorporaram aqui no segundo jogo. Tal implementação é positiva, não tendo mais o uso de passwords, porém, torna-se um problema visto a falta de salas de save game no jogo. Em Metroid 1, se você morria, você voltava lá no começo da área com o password no bolso ou o game te dava a oportunidade de salvar aí no Disk System, mas também te jogava lá no começo da área. Já em Metroid 2, você tem três slots de save, mas depende das salas de save game que são bem escassas ou mal posicionadas. Apertando o Select, você pode apagar o save game, só que por outro lado, não dá para copiar nem mover o save game para outro slot. É um pequeno detalhe aí, não faz tanta diferença, mas assim, não tem. Ainda na tela de título, se você esperar, não vai acontecer droga nenhuma. Além de você ficar ouvindo um monte aí de barulho que o tema desse título traz para a gente assim, de bandeja, não tem história, não tem brief da missão, nada. É uma pena, sabe? É uma pena. Mas, já que não tem nada aqui, vamos adiante. Então, maninhos e maninhas, eu lhes apresento... Metroid 2. Trata-se... Ita é uma pena. Não tem nada aqui. Foi, que não tem nada aqui. Não tem nada aqui, não tem nada aqui. É uma pena, sabe? É uma pena. Tanto, não tem nada aqui. Então, eu vou adiante. É uma pena. Tanto, não tem nada aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Como o Game Boy tinha uma paleta monocromática, optaram por fazer uma mudança na sprite da armadura de Samus ao ativar os mísseis, onde o canhão da sua armadura se abre. Essa escolha fez com que o design de Samus fosse todo repensado e agora ela finalmente parece uma caçadora interestelar, e não um ciclista de roupinha coladinha. Esse design inspirou as futuras encarnações da chamada Power Suite e da Virus Suite em todos os jogos da franquia. Só que assim gente, pra cada uma das boas novidades que surgiram, um problema parece que vem de brinde pra estragar a alegria. As sprites são maiores, mas a resolução do Game Boy é quase metade da do NES. O resultado é que a sua visão dos cenários fica reduzida, a ponto de algumas vezes você não conseguir ver pra onde tá indo, principalmente quando você tá aí se deslocando no eixo vertical. Por conta desse aperto, algumas batalhas são um total nojo. Já a nave de Samus, ela aparece nesse jogo aí pra ser tipo um hub, tá ligado? Um lugar onde você pode voltar de vez em quando pra recarregar suas energias. Só que assim, depois que você entrou no planeta, você só vai voltar na nave quando o jogo terminar. Tornando ela totalmente inútil. Uma pena! Bom, imaginando aí que pelo menos as sprites são maiores e detalhadas, a gente entra na caverna que tá logo na nossa frente pra ver como que os inimigos estão. E... Então... É nessas horas que eu não entendo algumas escolhas de design desse jogo. Se as sprites são maiores, por qual motivo fazer alguns inimigos tão pequenininhos? Ou com pouquinhos detalhes, sabe? E aí pra finalizar o bolo de bosta, com uma inteligência artificial tão pobre. Podiam ter deixado o tamanho original e ainda assim detalhado mais as sprites. A hack de Metroid lá, aquela modder que eu mostrei no vídeo anterior, fez isso. No manual, as artes dos inimigos são bem bacanas. E muitos são interessantes, variando entre os seres biológicos aí, os alienígenas, e robôs deixados nas ruínas da antiga civilização chozo. Só que a execução dessas artes pra pixel art do jogo é bem questionável. O que pra mim tira um pouquinho do charme desse game. Ainda falando sobre as novidades, vamos pra maior novidade desse jogo. Metroids! Depois da primeira missão em Zebes, a Federação Galáctica decidiu investigar o planeta natal dos Metroids. Onde aquela nave lá que os piratas espaciais atacaram no episódio anterior, e encontraram aí essa forma de vida. A Federação enviou uma missão de reconhecimento ao planeta, chamado SR-388, pra constatar a presença de Metroids. Logo após a chegada do planeta, um sinal de emergência foi enviado pra controle da missão, que imediatamente mandou uma equipe de resgate pro time de reconhecimento. Depois da chegada da equipe, não houve mais contato algum ao sinal de emergência. Com isso, a Federação Galáctica se reúne em assembleia para deliberar sobre o que fazer, e a decisão foi unânime. Dar a Samus Aran a ordem para destruir todos os Metroids em SR-388. Essa é a plot do jogo, que se reflete em uma mecânica que vai acompanhar o jogador até o final, o contador de Metroids. Na parte inferior da tela, há uma barra com informações como energia, mísseis e... Metroids. Normalmente, ele marca o total desses desgraçados, e se você pausar, vai mostrar o total deles na área atual. Podia ser o contrário, né? É. Os Metroids que foram destruídos no planeta Zebes, eles eram apenas larvas. Em SR-388, há todo um ciclo de vida desses seres com todas as suas etapas evolutivas. Temos Alpha-Metroids, Gamma-Metroids, Veta-Metroids e Omega-Metroids. Já vi algumas pessoas dizendo que esses caras são fáceis, pela burrice artificial dos mesmos. E até que é verdade. Mas não se engana não, tá? Como as sprites dos inimigos são grandes e os cenários são apertados, alguns encontros com esses seres podem te pegar desprevenido, tirando mais energia do que normalmente tiraria. Em especial, os Zetas e Omega-Metroids tiram uma boa quantidade de energia por golpe. Além de que, como cada evolução deles, eles vão ficando ainda maiores, o combate fica cada vez mais difícil. Se você não tiver uma estratégia em mente, em geral, utilizar o cenário a seu favor e cadenciar os tiros de mísseis, a morte é quase provável. E não adianta usar Ice Beam nesses Metroids, tá? Porque eles só tomam dano de mísseis e não congelam. São aproximadamente 39 Metroids em todo o planeta, e todos eles devem ser encontrados pelas várias grutas e cavernas que tem por aí. Essa é outra novidade que o game traz. Um mapa gigantesco. Muito diferente do primeiro título, que os corredores eram numerosos, porém sempre te levando até uma recompensa, como mísseis, energy tanks e outros. Só que aqui em Metroid 2, as áreas são gigantescas, extremamente verticalizadas, e muita coisa está realmente escondida, sendo normal se perder por esses túneis. Quero destacar aqui o evento da área 8, só para ilustrar o que eu estou falando. Nessa área, você vai encontrar um mapa que faz um círculo. Começa de um lado e retorna para o ponto inicial. Na primeira ida, você vai encontrar um Alpha Metroid. Você mata ele e segue para o começo da área. pelo outro lado. Aí, esse suco de uva aqui, que não te deixa passar, ainda está lá naquele lugar. Então você tem que fazer mais uma volta no mapa, para encontrar, tcharam, tcharam, um Omega Metroid. Você enfia uns mísseis aí nas costas do dito cujo e, finalmente, pode progredir para a próxima área. Está entendendo aqui o que aconteceu? O normal seria você pensar que já foi ali naquela área, que você deixou passar alguma coisa, não foi ali, sabe? Que você acabou de sair de lá. Então você vai se perder e só depois de um tempo vai pensar que deixou passar algo exatamente na área que você tinha visitado naquele momento. É confuso e aliado ao zigue-zague dos corredores e as amplas grutas. Confunde mais o jogador, sabe? Já a verticalidade do jogo é algo que irrita mesmo. Não tem muito mais o que acrescentar sobre isso. Agora as salas podem ser amplas, cheias de entradas secretas e as escaladas são bem frequentes e pouco divertidas. O jogo é dividido aí em 10 áreas bem grandes, com túneis que serpenteiam pra lá e pra cá, muitas vezes fazendo você andar em círculos. E adivinha só, Metroid 2... Não dá pra acreditar nisso. É sério, não dá pra acreditar. Metroid 2 não tem um mapa! Metroid 2 não tem um fucking mapa! No título anterior, isso já fazia falta. Porém, aqui, a coisa fica ainda pior. Dificilmente você vai ter que fazer backtrack, o que é algo positivo, vamos colocar aí. Mas mesmo assim, ninguém percebeu a completa porra que é navegar por um planeta hostil, cheio de metróides querendo papar você e com corredores e salões completamente confusos, não? Cada área tem um número de metróides conhecido, Ao matar todos, um líquido estranho de coloração roxa que bloqueia a passagem pra próxima área é drenado, possibilitando aí a passagem pra essa nova área, com mais metróides e cada vez mais evoluídos. Além desses, existem os inimigos comuns do planeta, cada qual com seu bioma e até alguns sentinelas aí da antiga raça do Shoso. Alguns inimigos são bem bonitos, com sprites detalhadas e movimentação aí até interessante. Mas outros são feios que dói e alguns deles são poucos pirados. O que é uma pena. Com sprites grandes, seria natural ter inimigos mais bonitos, mais detalhados e a maioria até que é mesmo, tá? Contudo, alguns dão até tristeza. Basta olhar aqui, as amebas, as vespas, os pezinhos de academia, sabe? Pra te ajudar nessa missão, os desenvolvedores aí prepararam uma gama maior de equipamentos, tá? Temos aí os mísseis, Energy Tank, Morph Ball, High Jump Puts, Varia Suit, que deixa a menina ainda mais parroda do que ela já é nessa aventura, o Screw Attack, o Ice Beam e o Wave Beam, além das bombinhas. Os mesmos do jogo anterior. Se você não viu o nosso vídeo anterior, vai ter um card aí em cima, mas se você não conhece esses equipamentos, eu vou dar só uma breve resumida. Os mísseis é um tipo de um tiro mais forte que você gasta munição pra se livrar de um miserável aí mais forte que você, que te daria muito trabalho. Então, facilita o trabalho de matar os inimigos por aí. Os Energy Tanks vão recuperar 99 pontos da sua vida. Recuperar não, aumentar. Eles vão aumentar 99 pontos de vida. A Morph Ball possibilita você virar bolinha, o High Jump Puts faz o seu salto ficar meio maior, a Varia Suit ainda nesse jogo só reduz 50% de dano, não tendo nenhum outro efeito extra. O Screw Attack vai fazer com que quando você pule, uma energia transpasse a armadura de Samus e qualquer coisa que encostar nela morre automaticamente, ou pelo menos você não te dá dano. O Ice Beam congela inimigos, o Wave Beam bate forte pra caramba. As bombinhas, elas são usadas pra abrir passagens menores, aí, procurar passagens secretas. e são esses. Mas aí, a gente tem alguns estreantes desse jogo. A Spider Ball, que gruda pelas paredes pra alcançar locais mais altos. O Space Jump, que permite a caçadora dar saltos no ar, desde que o botão de pulo seja pressionado no momento correto. O Spacer Beam, que dá 3 tiros de modo espalhado, com pequenininha, cresce uma de dano. o Plasma Beam, que mata qualquer coisa na palada só. A Spring Ball, que tá atrás aí de um mini-chefe que é recorrente na saga da Samus. O simpático Arachnus, que permite aí pular em forma de esfera todo esse arsenal espalhado pelo planeta. Alguns até em áreas logo no comecinho, tá? Depois que você tiver aí o Plasma Beam, o Space Jump, o Screw Attack, você vai atropelar tudo que tiver pelo caminho. Não que os inimigos sejam assim difíceis. Depois de pegar os padrõezinhos, basta ir na cautela, parar, dar uma formadinha de vida. Alguns inimigos específicos você tem que ter um pouquinho mais de cuidado e você não vai ter tanta dificuldade, sabe? Além disso, perceberam que farmar vidas e mísseis com drops que não são constantes e nem inteligentes, muitas vezes te dando mísseis quando você tá com a bolsa cheia de mísseis ou vida quando você não tem um arranhão na armadura. E criaram aí essas estações de recarga de mísseis e energia, bastando encostar nelas pra recuperar seus recursos. Então o jogo funciona assim, você entra numa área nova, procura itens, mata todos os metróides da área, um terremoto acontece, uma nova área é revelada, repita o processo, explorando os mapas com cautela e uma hora você chega na Queen Metroid. Claro, não vai ser fácil navegar por aí, porque além do layout confuso, os cenários de Metroid 2 são muito parecidos uns com os outros. E se a gente lembrar que é um game monocormático, aí que a coisa fica complicada mesmo. Isso mentira, do sério, porque mesmo que hajam diferenças gráficas nos backgrounds e nas salas, basicamente o jogo apresenta dois biomas, ruínas e cavernas. Não é legal de navegar por esses túneis, todos eles se pareceram com o anterior e vão parecer também com os que vêm pela frente. Além do que, a música não ajuda, tá? Isso é tão real que essas áreas que essas áreas nem têm um nome. Como no primeiro título lá, poxa, o Brinstar, o Fair, no manual, não tem rascunho de mapa, sabe? Fala sério, mano. Buscando aí a som de track do jogo, eu descobri que a música para as cavernas tem o nome de Caves 1, 2 e 3. Tamanha foi a criatividade desses caras. Existem até umas hacks que adicionam cores para o game, mas olha, todos esses cenários são uma mistura de cinza com marrom que buga o cérebro. Você vai bater cabeça e você vai bater muita cabeça, mas para te dar uma ajuda nisso, próximo de uma sala onde provavelmente tem Metroids, sempre vai ter uma carapaça no seu estádio de larva, indicando que ali tem um ou mais Metroids. Para mim, essa da carapaça foi a escolha de game design muito boa. Então, você vai tentando, 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 de novo, de novo, por corredores iguais, edifícios de navegar, itens escondidos de forma chata e Metroids assassinos para tudo que é lado. Fora os outros inimigos, né? Aí você chega no que é a última área do jogo, enfia um monte de mísseis nas costas de três Omegas Metroids e segue para o desafio final, a Queen Metroid. Eu vou deixar bem claro aqui uma coisa antes da gente começar, tá? Para mim, essa é a melhor parte do jogo disparado, tá? Porque o jogo dá um completo 180 aqui no negócio. Mas vamos lá. A Rainha Metroid reside no alto da área número 10, quase retornando aí na superfície. Depois de ter passado por todo esse subterrâneo aí do SR388, toda essa bagunça. Ah, meu Deus. Ali, você vai encontrar uma das melhores áreas do jogo. os cenários são muito diferentes, lembrando aquela área tecnológica de Toria no primeiro game, a música é tensa e assustadora e você vai encontrar mais lives de Metroid. Agora sim, o Ice Beam congela esses filhos da puta e você pode meter mísseis neles sem dó. Num claro momento de lucidez aí, alguém achou bacana colocar o Ice Beam antes dessa parte, o que permite usar as outras Beams aí até chegar lá e aí você pode simplesmente trocar pra melhor Beam contra os Metroids. Além de um posto de recarga de mísseis de energia e um save game. Então, muito bom. Logo à frente, você entra em um buraco no chão e você estará frente a frente com a Rainha. O último chefe consiste em um grande lagarto que cospe projéteis, dá a cabeçada com relativa precisão, morde e tem uma vida considerável pra Torá. A estratégia mais comum é guilhotina, quer dizer, desviar dos projéteis da monarca. Use larmísseis quando dá e aproveitar quando acerta ela com a boca aberta. Quando isso acontece, a Rainha trava com a boca aberta e você pode adentrar o corpo dela em forma de bolinha e aí você deixa várias bombas no estômago dela e BUM! Essa estratégia vai torrar a vida da Megera em alguns turnos e finalmente a sua missão acaba. E tá na hora de voltar pra nave pela primeira vez, como eu tinha dito. aqui eu queria salientar o quanto eu gosto dessa luta, por mais simples que ela possa parecer. O momento é tenso, a música não é das melhores aí, mas surpreendentemente ela encaixa perfeitamente no momento. A mecânica desse chefe é pra mim uma das melhores que eu já vi de um videogame. Primeiro, o design do boss é ameaçador e muito diferente de tudo que você viu na série. Compara a Queen Metroid com a Mother Brain do jogo anterior, com o Ridley ou o Kraid. Mano, compara a Queen Metroid com o Bowser ou com o Ganon do Zelda. Cara, ela é uma rainha mesmo. Os caras capricharam nesse boss. Em tese, ela é só uma cabeça que bate pra lá e pra cá e um corpo meio estático. Mas olha a agilidade dessa bruxa. Compara como é a movimentação dessa megera com os chefes que eu tinha acabado de falar. Mano, e o corpo ainda dela vai pra frente e pra trás, mostrando nitidamente quando ela vai atacar e quando ela vai defender. Um chefe com padrões fáceis de prever e difíceis de evitar. A Coroa da Majestade reside na mecânica de risco e recompensa que tem aqui. Arriscando tomar um hit, se você meter um míssil com a Godzilla com a boca aberta, você pode virar a bolinha e entrar até o estômago do bicho tomando dano no processo mas dando muito mais dano com as suas bombas no estômago da Cunha Metroid. Cara, esse é um jogo de 1991. Tem game de hoje em dia que não faz metade disso. Pra fechar, ela ainda cospe a Samus quando termina o processo. Aí, só pra encerrar esse assunto, esse processo ele não é obrigatório pra vencer a rainha. Você ainda pode matar ela só dando mísseis na cabeça dela que dá. Obviamente, essa luta pra mim foi inspirada no Dodongo de Legend of Zelda, onde você tem que fazer ele comer as bombas pra dar dano. A danada morre e no trajeto de volta pra nave Samus Zara encontra um ovo e dali sai um pequeno bebê Metroid. Estrenhamente, Samus não atira num bebê Metroid que fica aí seguindo a moçoila como se ela fosse a mãe dele e vai abrindo passagem tirando esses cristalzinhos aí no caminho. Você escapa das grutas do planeta, retorna pra nave e o jogo acaba. Os créditos rolam com uma música boa que dá até essa satisfação de ter zerado o game enquanto a Samus corre na direção do jogador. No final, ela salta pra fora da tela e igual o jogo anterior ela retorna pra dentro da tela e dependendo do tempo de jogo a moçoila vai revelar mais partes do seu corpito. Diferente do primeiro título que a personagem era mais um sprite pequenininha toda pixelada aqui com as sprites maiores ela aparece com muitos mais detalhes fio fio eu já dei a minha opinião sobre esse assunto de colocar a moça como uma recompensa no vídeo anterior então eu não vou ficar me repetindo sobre isso mas nesse game a moça aparece com todo esse corpito feminino eternizando o Samus Aran como uma das musas dos videogames por várias gerações a moça é gata e os manos capricharam na arte passando uma impressão de uma jovem linda mulher muito gata com colírio para os olhos Metroid 2 não é um jogo fácil para analisar sabe mas aqui eu vou dar meus 5 centavos sobre o game depois de jogar umas 4 ou 5 vezes eu me diverti no processo mas queria ter me divertido mais ele trouxe muitas novidades para a mesa e muitas delas foram boas essas adições muitas delas foram perpetuadas para os jogos futuros e assim definiu o que seria tendência muitas vezes até para uma série de jogos novos então pensa na importância desse game só que para cada pérola que a gente ganha é um tiro no pé que a gente leva o mapa é maior mas ele é menos interessante a impressão é que a equipe de backgrounds e cenários com a equipe de música foram sair para tomar saque e nunca mais voltaram além de parecer que ninguém jogou Legend of Zelda e viu que mapa num game de exploração faz muita diferença os metróides são ameaçadores e alguns são difíceis de lidar mas não tem encontros interessantes o mapa é grande e vazio sem muita graça as áreas não são diferentes entre si aliada a falta do mapa isso faz a exploração ser desagradável você não encontra nem sinal do time de reconhecimento e do time de salvamento que foi citado no manual e por aí vai não é desculpa ter menos recursos na época faça o que fizer porém faça o melhor sempre Metroid 2 podia ter sido mais polido mais limado e seria um jogo bem melhor bastava explorar um pouco mais dessa história de civilização perdida colocar uns cenários com uns hieroglifos ali umas runas aqui umas cavernas com padrões diferentes de talicetes aqui a colar umas plantas pra dar umas vidas igual tem lá no primeiro cenáriozinho sabe aquele cenáriozinho o começo parece bom sabe uns inimigos com padrões mais interessantes do que andar pra lá e pra cá ou ficar dando volta em torno de coisas com modelos maiores e mais detalhados sabe daria pra fazer melhor pra me distrair um pouco aí durante as jogatinas eu escolhi um jogo de game boy do mesmo ano de Metroid 2 só pra ter um comparativo do que que eram os games pra época o tal do Gravis ali eu percebi que dava pra fazer mais com menos os caras tem cenários diferentes uns dos outros todos eles sendo únicos com desafios legais inimigos diferenciados música legal mesmo aí que o motor de som do game boy não seja muito bom mecânicas diferenciadas pra sua navezinha com setups diferentes com powerups diferentes interessantes e em grande quantidade sério quando o jogo acabou eu fiquei com vontade de jogar mais e é uma pena que não tem um grade dos dois pro console Metroid 2 pra mim é um jogo com ideias boas mas mal executadas em algumas partes isso não faz ele ser algo descartável depois do remake igual a vi gente falando por aí na internet sobre Metroid 1 também é um desafio sólido com alguns problemas mas se você quer conhecer a fundo a série ou se desafiar por um planeta inóspito e perigoso o jogo vai fazer você se divertir algumas vezes só não espera que aquela vontade de jogar mais apareça depois que você fechar o game só que assim esse joguinho foi o pontapé pra algo que iria estremecer o mundo dos games e faria o eco da saga de Samus Aaron fosse ouvido até os dias de hoje seria o nascimento de um titã daqueles que definem padrões pra toda uma nova geração de games o filho do colossal Super Nintendo nos vemos no próximo vídeo salve galera mais uma análise terminada eu tô muito feliz de tudo que a gente tá produzindo e vamos rumo aí Metroid 3 ou Super Metroid então galera fiquem ligados aí que tá vindo coisa boa tá vindo mais gameplay também eu lancei aí uma pesquisa uma enquetezinha no youtube uns dias atrás e o pessoal votou entre Chrono Trigger e Final Fantasy 4 e parece que nós vamos de Final Fantasy 4 tem uma pesquisa rolando aí na data de hoje que pergunta que versão de Final Fantasy 4 a gente vai jogar a do Super a do PSP ou a do DS então fiquem ligados galera tem muita coisa interessante acontecendo aí pra você ficar por dentro de todas as nossas novidades você pode ficar de olho aí na sua página do youtube mas também temos aí a nossa página do facebook a nossa página do discord nossa página do nosso servidor do discord e a nossa página no instagram onde a gente fica soltando aí de vez em quando novidades pesquisas enquetes pra gente criar mais conteúdo aí pro canal então fiquem ligados se você não é nosso inscrito por favor já deixa aí a sua inscrição ativa o sininho e deixe o seu joinha pra fortalecer o meu trabalho estamos chegando aí rumo aos mil inscritos e também vamos completar aí um ano já no canal um ano parabéns pra nós que chegamos nessa meta então o vídeo do Final Fantasy 4 vai ser uma gameplay em comemoração ao um ano de canal e talvez aí aos mil inscritos beleza galera meu muito obrigado a todos vocês aí obrigado por todo mundo que tá apoiando o meu trabalho que me manda conversa comigo aí no facebook fala pô tá legal tá bacana acho que a gente ainda pode melhorar algumas coisas mas a gente tá indo nesse processo então muito obrigado a todo mundo aí que veio do facebook que curtiu aí também o nosso podcast com o Velho Gamer obrigado aí de novo pelo Velho Gamer pelo Anubis Gameplay também nosso apoiador tem muita galera interessante aí então muito obrigado a todos beijo do bodão e até a próxima tchau